É AQUI! Fala galera, eu sou o Lívio Zombardini e estamos aqui em mais um vídeo do YouTube da GoHoller no vídeo de hoje. É um vlog muito legal da segunda edição do Berakids. E nessa edição uma coisa muito especial está acontecendo é que nós estamos levando os crias, os filhos da Nick, tá ligado? Do projeto que a Nick está criando no Abraão com os crias do Abraão, levando eles no Berakids também, tá? Olha eles vindo. Muitos nunca saíram do Abraão para ir ali, cara. Patinar. Olha que irado. É sensacional, vamos que vamos. Cara, o primeiro urbão deles já indo para o Berakids. Berakids B! Ah, que fofo. Berakids. Bate, molecote. Bora que bora. Partiu Berakids. Partiu Berakids. Cara, que legal. Esse daí é os crias do Abraão, né? Mais conhecido como os crias da Nick. Coitada, a Nick envelheceu 200 anos, ó. Olha a gritaria. É a mãe, cara. Olha o Cambirela, que lindo. Estamos chegando. A pista da beira é lá, 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 ó. Chegou os crias já logo no avançado aqui. Berakids. Bom dia. Eu sou o Pablo, você é o instrutor de vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, filha da beira. Olha só quem está ali. Yanzang. Bom dia, Yanzang. Vai, Yanzang. Oh, Yanzang. Vai. Aqui são os avançados. Suave, bom dia. Ó, os avançados. Ó, o mutizão. Tô quase, tô quase. Zica. Ó, os crias já foram direto... Os crias já foram direto pra avançado, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As repartições aqui, ó. A Cal tá com os iniciantes. A Cal tá com os iniciantes. A Thaís com os intermediários. Olha o patins da Thaís, que top. Topster. Ó, e aí, segunda edição do Beira Kids, né? Vamos que vamos. Tem a galera do surfskate, é tudo família. Ali é o Rafa. Cara, aqui é tudo família. Dá um salve aí, Rafa. Pro YouTube da Go Roller. Galera, depois procura. Rafa surfskate no YouTube. Ó, os avançados. E é isso, né? Galera, tô sem o capacete. Porque eu emprestei pra um dos crias. Olha só, o Júlio. Avançado. Iu! O Pablo tá testando o pulo deles. E aí, Anzão? Dá um oi pra câmera aí, vocês. Pra guardar de lembrança. Iu! Cuida bem do meu capacete, hein? Ó, tá vendo? Ó, ele que tá com o meu capacete. É melhor... É melhor eu sem capacete do que ele. Tudo bom? Bate aí, bate aí. Ó, coisa linda. Demorou. E aí, Julião? Demorou. Você acha que o Beira Kids só tem kids? Tem a família também. Olha. Dr. Rogers. Chora, pai! Ficou pequena, né? A pista. Cara, o Rogério. A pista dele é o Abraão. Aí, aqui ficou pequenininho. Adoro. Olha isso, galera. Mais um Beira Kids pra conta. Segunda edição. Tamo iniciando. É sensacional. Ah, é muita alegria. Cara, eu sei que a primeira edição foi um sucesso também. Mas essa edição... Olha só quanta criança avançada. Olha só. Olha só. Ó. Os avançados. Que da hora. Olha isso. Pablo vai levar eles na grama pra ensinar alguma coisa. Eu só não sei o que que é, cara. Nenhum método é duvidoso até que você veja o grande resultado das crianças. O que que será que o Pablo vai ensinar eles, cara? Ai, ai, ai. Eu acho que o Pablo vai ensinar todo mundo a girar, velho. Todo mundo vai girar, cara. Já tô até vendo. Olha só. Olha só, galera. Não é pra fazer. É só pra ver. Não é pra fazer. É só pra ver. Vamos ver o nosso instrutor. Quando você chama a gente no nosso WhatsApp, galera, é o Pablo que atende vocês. Aí. Assim. Beleza. Beleza. Olha só. Não é pra fazer. Eu só vou mostrar e daí a gente vai fazer junto. Eu queria passar um crossover pra vocês. Um crossover? É essa curva aqui, ó. Eu passo por cima. A minha perna é a jeito, ó. Por cima é a jeito. Coisa linda. Pensei que ele ia ensinar a girar, né? O que eu quero fazer aqui? É melhor fazer aqui. Ó. Ó. Devagarzinho. Virei. O pé que vai cruzar, ele tem que estar um pouquinho pra dentro. Olha, é um dos videomakers mais conhecidos do Brasil. Já fez filme de patins e tudo. O Black trabalha lá na loja. É o Guilherme, né? Mas a gente conhece ele carinhosamente como Black. Bom dia. Bom dia. A Thaís dominando aqui a aula. A Thaís é instrutora. Patinadora. Tudo, né? Óbvio. Essa é instrutora e patinadora. Coisa linda. Ó, ela ensinando as curvas. Sensacional. É que fofo. Olha, cara. Ela é muito fofura. E aí, cara? Olha que fofura. Que da hora, cara. Bera Kids tá demais, cara. Olha as famílias. Olha só. Meu Deus do céu. Coisa linda demais. Tô vendo que esse vlog do Bera Kids vai ser basicamente... Meu Deus, que fofura. Meu Deus, que legal. Meu Deus, olha isso aqui. Meu Deus, olha a família. É sempre assim, cara. Porque é criança, né? Eu sou pai. Tenho minha pequena. Tudo bom? Bate aí, bate aí. Bate aí pra vocês vão aparecer no YouTube da Go Roller, hein? E aí, é assim, ó. É só fofura, cara. Só fofura. Ó, o Pablo tá naquela curva crossover, ó. Meu Deus, o Pablo quer fazer vocês voarem. Tudo bom? Eu vou fazer que nem o Pablo. Eu vou fazer que nem o Pablo. Vai. E aí, Ju... E aí, resenha? Put de grave, então. Put de grave, vamos lá. A curva ali é uma curva. Mas quando ele é usado na rampa... Ah, que coisa linda. ...você tem que andar pela parede. Olha só quantos avançados, cara. É a fábrica de patinadores. A Beira-Mar de São José é literalmente a fábrica de patinadores. E agora é o Abraão, né? Os crias estão tudo aí no meio. Olha só a cal. Cara, eu acho os iniciantes ser assim, ó. Bem de início, muito fofo. Ai, cara, olha isso. Muito legal. Cara, olha isso, cara. Que fofura. Ai, ai. Olha o Teteu. Vamos ver o Teteu. Oh, boa, Teteu. No próximo, Teteu. É. Mano, olha isso, velho. É muito patinador, cara. A gente é uma fábrica de patinador. Olha aí, Yá. Vamos ver. Pulão, Yá. Aê. Ela manja, ela manja de 180. Ela só, elas, os crias ali já são atirados. Ela só o pulo, meteu o 180. E aí, ela tá lá em cima. Vai. Vai lá. Vai. É só brilha. Salve. Salve. Vem. Vocês estão no YouTube da GoHoller. Sério? É. 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 Vamos, qualquer hora, vamos gravar sim. Eu também. Eu quero tirar uma foto com você, a Niko e ela. Demorou. Combinado. Oi. Olha. Ah, que irado. Pulou, hein. O B domina também. Chora. Chora. Maluco. Oi, oi, oi. Ah, sensacional. Eu não vi, eu não vi. Não, eles são... Eles vão lá em cima já, né? Eles vão lá em cima. Olha, a Cal. Com as mais iniciantes descendo rampa. Cara, essa é a parte... Tudo é fofo, mas essa é a parte mega, hiper fofura do vlog. Olha. Que fofura. Meu Deus. Demais. Ai, coisa linda. Ai, coisa linda. Sul da ilha. Cambirela. Segunda edição do Berakids, rolando. Que energia. Galera, rolando aqui os exercícios do intermediário. Os iniciantes. E aí o Pablo vai fazer um urban com os avançados. Olha que fofura. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá, o que que vai rolar aí? Vai rolar um urban? Olha, o Natan. Vem uma vez comigo. Vocês estão aprendendo on-ride? Estão aprendendo on-ride? E aí, beleza? Aê, Bê. Boa. É, pro YouTube da GoHoller. Ah, tá. Então, gente, já se inscreve aí. É. Inscreve no canal da GoHoller. Pra fazer mais GoHoller. Inscreve no canal da GoHoller. Ihhh. Dá um like, pô. Dá um like, pô. Dá um like, pô. Coisa linda. O Pablito tá ensinando on-ride pra criançada. E aí, paizão? E você? Vem pro on-ride, pai. Vem. Você tem espírito de criança também. Vem que vem. É, aqui. É, aí, ó. Chora, pai. Cara, os pais aqui, eles são mais doidos que os filhos, cara. Ai, cara. Agora nós vamos fazer um urban com os mais avançados pelo entorno aqui. Salve, maninho. Salve, Sam. Salve. Peraí, deixa eu focar vocês, né? Cadê a família? Pera. Ai, meu Deus. Ai. Ihhh. Ai, tadinha. Ó, e aí nós vamos fazer um urban aqui no entorno com o Pablito, com os avançados. Olha só, eu vou com vocês. Opa. Vai dropar, B? Daí, lembra de pular. Zica. Desce, Natan. Não desce aí, não, Natan. Cara, tipo assim, é a segunda edição. Espero que tenha várias edições do Beira Kids. Pablito. Pablito teve a visão, cara. Ele tá acima, assim mesmo. E o Pablito vai ser papai, mano. Quando você chama no WhatsApp, você tá chamando um patinador, Zica, e vai ser papai. Você é louco, vai ser muito bom. E aí, paizão? Suave? Suave. Ai, meu Deus. Ó, já tá batinando melhor, hein? Ó. A galera no urban. O Pablito arrastou os avançados pro urban. E esse aqui pulando, ó. Que nem o doido. Literalmente o Beira Kids dominando o urban. E que é, Nick, cuidar? Que sensacional. Cara, o Pabllo tirou eles da beira-mar pra trazer aqui onde é a nossa rolera, os avançados. Olha esse Pablito, cara. Olha esse Pablito. A Nichols. Mamãe Nichols dos crias dela. Trouxe eles no Beira Kids. Ó. Urban avançadão com essa galera, velho. Que legal. A criançada tá dominando. Galera, é aquele típico vlog que a gente vê momentos de fofura, momentos de renovação. Todo mundo da Go Roller é pai. É absurdo, sabe? Pra gente, assim, com as crianças, tudo. É um momento muito especial. E eu acho que essa é a missão, né? A missão é ser feliz e passar o que há de melhor da gente pra frente. E como nós temos a paixão pelo patins, olha, temos que passar isso. Ó. Salve! 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 Salve, Iá! Iiii! Salve, seu zika! Iiii! O Nathan tá com dor nas costas? Ai, tadinho! E aí, Nathan? No colo do zamba. Vida boa, né? Vida boa! Ficou cansadinho? Tadinho. Olha quanto, ó. Os pais ficam tudo aqui. Os pais tinham que patinar também. Galera! E aí, Cal, tá curtindo? É, né? Olha os pulinhos, olha os pulinhos. Quero ver os pulinhos. Ai, que fofura, meu Deus. Iiii! Esse é o Davi. Aí! Olha que pulão! Que pulão, hein? Vou mostrar mais um pouco dos pulos. É... Dos iniciantes. Ai, que fofura. Olha! Que pulão! Olha isso, galera. Hoje a gente pode até coisar. É, galera. É aquele vlog que o coração fica daquele jeito. Beira aqui de segunda edição. Sucesso total. Meu Deus, eu já nem sei mais o que falar. É tudo... Que fofo, que inacreditável, que legal, que irado. Olha. Ai, que da hora. Esse school é... É sensacional, os pais. Os pais se conversando. Criançada. Que da hora. Galera, olha isso. Quanta criança, meu Deus, pra fazer a foto. Ai, cara. Que absurdo, cara. Que absurdo, velho. Eu acho que duplicou o Beira Kids. E aí, molecote. Duplicou o Beira Kids. É... O primeira edição. Iiii... Ah, meu Deus do céu, cara. Ai, desculpa. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Não, é todo mundo. É, todo mundo. Vai de novo. Um Beira Kids. Olha aqui, filhão. É 3, 2, 1, Beira Kids, né? É, Beira Kids. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. 3, 2, 1. Beira Kids. Olha só. Cafézão da manhã. Os tio pode? Os tio pode? Eu posso pegar, Teteu? Posso? Obrigado. O Teteu deixou. Vou pegar um kibizinho. Premente, é muito bom. É, muito bom? Não pode, é nosso. É? Hum, já comi. O professor pode, né? É o professor de história? Tem história pra contar. Galera, e é isso. Comendo o kibizinho aqui. Conseguimos trazer os crias. Segunda edição do Beira Kids. Duplicou a criançada. O Beira Kids 3. Aguardem a data dos próximos. E com certeza vai ser muito bombástico. A gente vai transformar isso num evento. Porque, meu Deus do céu, olha isso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí